Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo E não se esqueça do mais importante, que é estar deixando aquele seu like nesse vídeo Vamos fortalecer o nosso trabalho, o nosso crescimento aqui dentro do YouTube Então já fuzila o botão do like aí, deixa bastante like nesse vídeo Hoje tem notícia para você aí, possível novo reforço para o Atlético Mineiro No ano de 2020, um velho conhecido da torcida pode estar pintando no clube no ano que vem E isso é um grande rumor, é uma grande especulação que está circulando aí na cidade do Galo E ele pode sim estar retornando aí para estar alegrando ainda mais essa torcida do Atlético Mineiro Trata-se do Jô, mano, o atacante Jô, ele já demonstrou seu interesse em retornar para o Brasil Provavelmente ele volte aí a atuar no Brasil no ano que vem Só que ainda não sabe se o time que o Jô vai retornar aqui o Jô vai jogar No momento ele está lá no Japão, está jogando em um clube japonês E ele tem contrato lá com esse clube até 2020, mano E o Jô, ele já demonstrou que quer sim sair de lá, que ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro Até porque o Jô rendeu muitos frutos aqui no futebol brasileiro Tanto pelo Corinthians quanto pelo Atlético Mineiro, mano Ele jogou bastante futebol nesses dois clubes e foi transferido lá para o Japão Só que, mano, para o time japonês liberar o Jô, eles querem um valor aí em dinheiro Em torno dos 20, 30 milhões de reais Então eu acho que isso é um grande entrave nessa negociação Até porque os clubes brasileiros hoje, bem poucos, né São os clubes que conseguem bancar algum jogador aí acima dos 20 milhões, mano Então eu acho que esse dinheiro vai ser bastante dinheiro aí para o Atlético Mineiro Mas nada assim impossível, mano Tem bastante jeito de contratar um jogador aí nos tempos atuais, né Até um jogador caro como o Jô E eu acho que vai ser um bom investimento Porque o Jô é aquele centroavante nato, é aquele centroavante fazedor de gols Que chega na área, sabe finalizar Então eu acho que é assim um grande reforço para essa equipe do Atlético Mineiro Para a temporada de 2020, mano Até porque 2020, muito provavelmente, o gol Atlético vai conseguir sim se classificar para uma Libertadores Vai ter Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro Enfim, tem Campeonato Mineiro Tem vários outros campeonatos aí que o Galo vai disputar em pré-temporada também Então eu acho que o Jô seria assim um grande reforço para essa equipe do Atlético O Ricardo Oliveira já é um jogador que está com uma idade um pouquinho mais avançada Não sabe se o futuro do Ricardo Oliveira, se ele fica no Atlético Se ele sai, se ele aposenta, o que vai acontecer com o Ricardo Oliveira Então eu acho que ter essa carta na manga aí O Jô seria muito bom para essa equipe do Atlético Que é uma equipe boa, mano Eu acho a equipe do Atlético Mineiro uma equipe qualificada Só tem que ajeitar algumas coisas ali no ataque Organizar um pouquinho o time E eu acho que a equipe do Atlético é uma equipe boa, mano É uma equipe que pode render frutos lá na frente Então eu acho que o Jô seria sim uma ótima contratação Uma baita contratação para essa equipe do Atlético Mineiro Eu acho que resgataria um pouco daquele futebol que a gente via lá na época de Jô, de Robinho Então eu acho que seria sim uma baita de uma contratação aí Para essa equipe do Atlético Mineiro Mas tratam-se apenas de rumores no momento, né Essa negociação com o Jô Trata-se apenas de conversas nesse primeiro momento E vamos ver o que vai estar acontecendo aí Nos próximos dias Quais vão ser aí as notícias envolvendo o atacante Jô na equipe do Atlético O que você achou aí, você torcedor do Atlético O que você achou desse possível retorno do Jô aí no Atlético? Deixa aí nos comentários aí Para a gente ver o que vocês acharam aí desse vídeo O vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu e for novo aqui no canal Já vai se inscrevendo E não se esqueça de deixar aquele seu like E também ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo